Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal pessoal, eu sou o Cassula Tube de tudo um pouco com o Cassula Tube Hoje eu quero dar a dica para vocês como fazer essa fonte aqui pessoal, essa fonte de água de Hebron É uma fonte de água infinita, mas ela acaba pessoal, aqui é o reservatório, essa água de cima aqui Ela desce por aqui e ela sobra o ar aqui e do ar aqui joga essa água aqui para cima Ela fica circulando, ela joga aqui, não tem maquininha, não tem nada pessoal Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um joinha aí e dá uma olhada no vídeo de como é que foi que nós fizemos essa fonte Eu sou o Cassula Tube de tudo um pouco, ativa o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro do próximo vídeo E bora para o vídeo e ver como foi que nós fizemos essa fonte, um abraço e tchau tchau para o vídeo E aí pessoal, vamos precisar do recipiente, pode ser os dois quadrados, os dois redondos Vamos usar um pedaço de isopor aqui pessoal, vamos deitar um pedaço de isopor aqui E esse aqui vai aqui pessoal, vai para o lado, e esse aqui pessoal Vai aqui em cima, esse outro aqui vai aqui em cima pessoal Nós vamos precisar aqui pessoal, fazer um risquinho aqui, um furo aqui ó Outro furo aqui pessoal, e outro furo aqui ó, tá vendo? E vamos fazer, e esse aqui vai aqui pessoal E esse vem aqui Vai um furo aqui, outro furo aqui, outro furo aqui E esse recipiente vai aqui ó pessoal E esse aqui vai aqui, e esse aqui vai aqui pessoal Não precisa de isopor se vê, e esse vai aqui, tá? Bora para o vídeo Então, eu vou deixar isso aqui elesrem aí E esse daqui aqui E esse daqui Vamos lá. 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 água desse reservatório aqui e faz circulação que você está vendo aqui, pessoal. Aí desce, a água que desce aqui, desce nesse cano aqui, desse cano aqui sobre o ar para cima e o ar que empurra a água para cá, está vendo? Vai até vazar. Isso que depende da mangueira daqui, dá muito tempo, tá pessoal? Como você pode observar aí, vaza bem pouquinho e vai fazendo essa circulação aí, tá? Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo, tá? Um abraço aí, se inscreva no canal e tchau, tchau!